E aí galera monstra, como vocês estão? De boa na lagoa? Sobe na nave? Bom galera, eu tô de volta pra mais um vídeo Analisando o inventário dos inscritos Bom, eu espero que vocês gostem Mais um vídeo que vocês gostam muito Então bora lá que tá tendo um feedback muito, muito bom mesmo Lembrando galera, quem quiser participar Basta vir aqui no meu perfil da Steam E comentar aqui que você quer ter seu perfil analisado Lembrando que eu tô fazendo por ordem galera Então se caso só demorar pra aparecer, é normal Também galera, tô dando uma analisada Nas streams de vez em quando Ontem eu fiz uma, mas infelizmente Ninguém entrou, acho que ninguém sabia Então apareceu apenas duas pessoas E foi os dois únicos inventários que eu dei algumas dicas Bom galera, vamos pro inventário do Kdrop Uma foto de perfil dele aqui, né Bom, vai saber se é isso O Icaputa, bom, vamos ver O que ele tem Bom galera, vemos que ele tem vários itens aqui Mano, muitos itens legais Tem um adesivo da MIBR que eu gosto muito Tá custando 24 reais Lembro que eu paguei 7 nesse adesivo já Mano, ele já tá 24 Eu podia ter guardado no meu inventário Mas eu fui burro Tem esse adesivo também galera Que já tá 7 conto Vai subir meio e mais ainda Acredito eu Tem esses adesivos aqui Que são o Katovins 2019 Que também irá subir galera Esse também, o meu eu vendi por 3 Já tá 7 Então mano, tem um adesivo muito legal Tem essa UPA galera Que eu gosto bastante Uma das UPAs mais top do game Tem dois agentes aqui Esse agente eu já tive E esse também foi o que eu dropei Tem uma Imperatriz bem desgastada Que eu recomendo vocês comprarem Ou bem desgastada ou veterana Alp Mortis Com adesivo da Faze Tem uma outra Alp Ateris Com adesivo brilhante do Fallen Não entendi isso Duas Alps Mas tudo bem Tem uma USP Planta Arquitetônica Sempre disse que eu gostei muito dessa USP Tem uma Glock Maçã do Amor Com 4 adesivos aqui Tem essa linda Mac10 Maçã do Amor também Factor New Tem essa Digo VLT Tem um agente Dr. Romanov Muito legal esse agente Que tá 26 reais E é isso Bom galera Aqui mano A gente vê uma valorização De alguns itens do inventário dele Principalmente adesivos E outra nem tanto Tipo mano No inventário dele Dá pra ele fazer isso O seguinte ó Ele vende os Dr. Romanov Ele vende os pôr essa Mortis Só ele já vai dar uns 40 reais Com esses 40 reais galera Ele pode muito bem comprar uma M4 Tá ligado Uma M4 E sei lá Uma MP9 Talvez E é só isso mano Porque ele já tem uma K-Top Um P-Top Tem uma Mac10 legal O USP Glock Eu não vou comentar muito Porque mano Essa Glock tá cheia de adesivo E essa USP Ela é bem legalzinha Então eu não vou comentar muito E ele pode manter Esses adesivos dele Que vai valorizar mais pra frente Entendeu Então tá pra fazer uma coisa Bem bem legalzinha aqui Então bora ver o preço Bom galera Na Steam esse inventário Tá vendendo 412 Mas mesmo assim Não vou tirar o palpite Que eu dei De ele escolher apenas Algumas skins e tals E deixar o restante No inventário Bom galera Vamos pro inventário Do tal do Wanderlei Ele tem dois itens destacados aqui E bora ver O que mais ele tem Bom galera Tem uma caixa Da Teriforio inventada Que eu recomendo não vender Deixa ela aí Porque ela vai valorizar Tem essa Glock Que eu gosto bastante Tem essa PZ50 Que eu tenho também Essa UMP Que eu sempre gostei dela Essa Deagle Que eu acho muito legal Essa MP9 Também é legalzinha Mas não gosto tanto É MAC10 aliás E essa MP9 Gosa Mas acho muito legal Tem uma Op Deus Minhoca Uma Caba Roco Roxo Com 4 adesivos Que no caso Acho que ficou bem Bem legal mesmo E tem uma USP Cyrix Minimal Year Bom galera Mano Vocês estão vendo Que ele não tem M4 Ele tem uma USP De 12 reais Por que você não vai lá Pega uma USP De 5 6 reais E mano Esse 7 Você pega uma M4 Tá ligado Pega uma M4 Bem de boinha Pega algumas skins Que você queira também Tá ligado Sei lá Você troca essa MAC10 Ou você pega Sei lá Uma outra skin Tá ligado Não sei mano Tipo isso Que mano Acredito que já vai ficar bem legal Por ser um inventário barato Vai ficar muito Muito bacana Inclusive tem um vídeo No inventário top de 15 reais Caso você queira Dá uma passadinha lá No canal que você vai ver Vai gostar muito Então galera O inventário dele vale 62 reais Acredito eu que esteja errado Isso da Steam Por que mano Bom Talvez não Talvez sim galera Bom Não sei Mas de qualquer forma Tem um vídeo lá Mostrando o inventário de 15 reais Top básico Que eu acredito que você vai gostar Bastante Bom galera Vamos pro inventário do Niga Eu racho com esse carinha aqui Mano da Netflix Se assiste esse filme Acho Eu racho com esse molequinho aqui E bora ver o que ele tem Ó Lão de pro player Nicolas Niga Gabriel Bom galera Tem muito item no inventário Então bora começar Com os agentes Galera Tem dois agentes Tem esse agente aqui O McKoy E tem o Hazen O que eu dropei Esse McKoy Eu comprei uma vez Pra mim poder usar Inclusive galera Os agentes tá subindo aí Uma dica pra vocês Fiquem atentos Tem essa Caimperatriz galera Que eu recomendo Comprar bem desgastada Ou veterana Tem essa Upfalha de contenção Que eu recomendo Comprar a Fidiotest Pra ela ficar bem bonitona E tal Mas a Fidiotest É 30, 40 reais Mais cara Essa USP Que eu acho legal Não gosto Não curto pra mim Mas eu acho legal Pra as pessoas A galera eu tirotei Muito, muito bacana Tem uma Deagle Industrial Meshes Testada em campo Que eu também recomendo galera Porque ela não muda a qualidade Pz50 que eu também tenho M4 Disolate Space Padrãozinha Muito legal Glock Water Elemental Combinou demais Essa Glock Com essa Com essa USP Porque Mano As duas são caras Mas mano Acho que não compensa Uma Minimal War A não ser que você é muito detalhista Mas compensa Uma fio de teste De ecoflote 0.15 Ou 0.16 Que eu acho que é 10, 12 reais Mais barato Do que é essa Mac 10 calor Galera Veterana de guerra A minha também Era veterana Recomendo muito Comprar veterana Porque Não muda a qualidade Na segunda página Aqui galera Tem apenas algumas skins Que ganha no drop Tirando essa Mac 10 Também ganha no drop Mas é mais difícil Galera Recomendação que eu dou pra ele Mano Mas sei lá Nenhuma Porque mano Já tá bem legal Os inventários dele Tipo Os itens principais Já tá nice Como vocês estão vendo aqui M4 Isolate Space AK Imperatriz Glock Elemental de água USP Cortex Ele tem uma Digo Que com certeza Usa Mecha Industrias Tem uma UMP Globo Ártico Bom galera A dica que eu dou pra ele Mano Melhor ela subir só Ou talvez Juntar todo esse preço Que você tem E comprar uma faquinha Então tipo galera Mano O inventário dele tá Nenhum 580 reais Praticamente Então mano Ou ele junta Comprou uma faquinha de 400 E junta 170 de inventário Aí Ou ele continua com esse inventário Que tá muito Muito bacana Mesmo Bom galera O inventário do Driftzinho Aqui Aqui ele tá colocando aqui As transações Trocas dele Todas as coisas Transações do mercado 3.540 Caraca Muita transação Aqui galera Vemos que Mano Eu não entendi isso Por que que ele fez Por que que ele tem Tanta Glock assim Dessa Tem essa Alp aqui Que ela é bonitinha Mas eu não curto Tem 3 Glock dessa Tem uma A caindo explorada Bom galera Aqui a gente vê Que o inventário dele É o inventário Que ele tá Colecionando adesivo holográfico Não colecionando Mas esperando valorizar Como vocês estão vendo Esse aqui vale 210 Esse outro aqui vale 88 Esse outro 79 Ou seja 8, 16 24 240 reais 200, 400 e pouco Então mano Tipo Ele tá esperando valorizar Esses adesivos Com certeza Mas mano Enquanto isso Vende esses itens Que você tem aqui E compra uma K M4 só Deixa essa K Compra M4 só Tem M4 de 1 ou 2 reais E mano Muito legalzinha Aquela magnésio mesmo Acho que é 1,50 Por aí Já consegue comprar Então vende esses itens Aqui que você não usa E comprando aquela Vai ficar muito melhor Até esses adesivos Valorizarem muito mais Do que você queira Como eu falei pra vocês Galera Tá valendo esses 170 reais O inventário dele Mas é todos os adesivos Então quando isso valorizar mais Vocês vão ver Que vai valer muito mais ainda E lembrando galera Que não tá valendo isso Porque aqui tá contabilizando 71 E ele vale 210 Então é muito bugado isso Mas pode colocar uns 800 reais Aí esse inventário dele Que é apenas alguns adesivos Que vão valorizar mais ainda Bom galera Vamos pra dar do Lysius Último inventário do vídeo Então se você não participou Participa Que tá tendo 2 ou 3 vídeos Por semana De analisando o inventário dos inscritos Aqui galera Vemos que ele tem bastante adesiva Que com certeza Vocês vão valorizar E eu não sei se esse adesivo Vai valorizar tanto Apesar que o da Fury Tá valorizando um monte Já porque custava 6, 7 reais Já tá 20 Ou seja Vai muito mano Olha o da AstraZeneca Já tá 99 Então galera Minha recomendação é que mano Se você comprou pra valorizar Espera valorizar Não importa o tempo Vai demorar 1, 2 anos Espera muito valorizar Que vale a pena Ele tem uma Glock Punha aqui galera Bem desgastada Tem dois agentes O Fenix E o Franco Atirador da FBI Tem mais alguns agentes Aqui da Operação T Fragmentada galera Todos que vão valorizar tão bem Mas vai demorar um pouco Aqui galera Começa a brincadeira Ele tem uma casa imóvel mano Com nome Com lâmido holográfico Ele tem um M4 Imperador Ele tem uma Alp Neonor Bom galera Só isso aí Já zerou o vídeo Tá ótimo Ele tem uma Butterfly Igual a minha mano Manchada Igualzinha a minha Que eu acabei de vender No Bit Skins Ele tem uma Digo Conspiration Com 3, 4 adesivos do Nip Galera 2015 Katowiczon Tem também galera Uma Pus de Planta Arquitetônica Com esse adesivo da Team Liquid É um adesivo dourado Do Aereal Aereal Sei lá como chama E bom galera É isso Os itens principais E tem também essa SG Que custava muito Hoje em dia ela baixou muito Por conta que a Trigger for Nerfada Tem mais adesivos da Terra Fragmentada E é isso Bom galera A metadeira dele mano Tá muito insano Eu não recomendo nada Tipo eu Não recomendo nada pra ele Recomendo que mano Ele trocar a faca dele Trocar essa skin Por mais top ainda Que já tá muito Muito nice Lembrando galera Que é quando os itens dele valorizar Tá ligado Então tipo Quando esse itens dele valorizar Ele vai lá e troca Porque tá muito insano Bom galera A metadeira dele tá vendendo quase 3 mil reais Então você já imagina aí Se dá top ou não Mano Tá muito Muito legal Contabilizando os adesivos Tudo e tal Tá valendo quase 3 mil 2 mil e 900 conto Então mano Tá muito legal Praticamente o inventário que eu tinha galera Tipo Só que não era casa imóvel Era Imperatriz A M4 Imperador eu tinha A Pneinor também tinha Essa faca eu tinha Só que eu tinha duas facas Tinha Digo Conspiration e tal Meu inventário chegou a valer Quase 4 mil galera Então mano Dá muita saudade dos meus itens Mas como eu não jogo tanto CS E eu preciso desses itens Pra mim Poder fazer um upgrade no meu PC E comprar outras coisas Então é muito triste Mas eu acabei vendendo Mas é isso Tá muito Muito legal E mano Depois que esses itens valorizar Vai ficar muito mais top ainda Então é isso galera Se caso você Não participou ainda Galera Participe Que mano Tá muito legal fazer essa série Tô gostando muito De ver os itens da galera Então é nóis Muito obrigado galera Quem assistiu até aqui Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau